Abertura Amém O que vou andar comigo? O que vou ter que abrir mão? Quem eu penso que eu sou pra tomar essa decisão? O que eu vou escolher? Já se encontra decidido Será que alguém lá em cima vai fazer dar um sentido? Eu sei que eu não estou mais só Você está comigo e eu só quero que você fique aqui E eu não terei mais medo, enfim Lindo um monstro que é carrego em mim Eu vou ir mais além 穏やかに暮らしたい 君とならできるはず 穏やかに暮らしたい 君とならできるはず いやできないかな でも君と過ごせたら それだけでいいと思う それだけでいいと思う 私たちが 悪い奴を 黙らせに行こう そんなことを 繰り返していた 無茶なことばかりだったけど そんなに悪い思い出 そんなに悪い思い出 そんなに悪い思い出じゃない 穏やかに暮らしたい 君とならできるはず いやできないかな ただ僕の告白が 祈ること 祈ること 祈ってるよ 穏やかな 穏やかな 風が吹く あの春に 帰れたら そう思うけど もう誰か もう誰か 待ってたか 待ってるか 忘れてしまう 泣かせてる ごめんを言う けど 君を 思い出せない 手でひとつ わかること この文字は 君のものだ 何を尺てみす 前中に 毎回 静破 2 長時間 延納 La 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 La